TV e Rádio Web Colares, aqui na Praia do Maitá, na programação do verão, nessa magia maravilhosa aqui de Colares. Estamos aqui com a cantora Karina Brito, que daqui a pouco vai fazer o seu show. Karina, é a primeira vez em Colares. É a minha primeira vez em Colares, então pra mim é uma honra estar aqui com vocês. A galera que tá aí em casa, vem assistir o meu show aqui na Praia do Maitá, que vai começar agora, às 19h. Tô só esperando por vocês, beleza? Como tá o repertório pra hoje? É a primeira vez na Praia do Maitá, debaixo dessa árvore maravilhosa, que é muito antiga. Só lhe digo que é antiga. É histórica, né? É histórica. Então, Karina, como tá o seu repertório pra essas famílias, esse povo, vem prestigiar aqui na Praia do Maitá, Karina? É um repertório bem dançante, repertório pra família também, pra quem quiser curtir em família, com os filhos, com os amigos. Então quem quiser dançar muito brega, muito forró, muito carimbó, enfim. Tu quem quiser dançar é só vir pra hoje pra cá. Tô esperando por vocês. Satisfação muito grande, TV e Rádio Web. Gente, tá aí feito o convite pela Karina. Karina, manda um toque. Gente, vem pra Praia do Maitá, né? Gente, vem pra Praia do Maitá agora, que daqui a pouquinho tá começando o nosso show, beleza? Então boa sorte, Karina. Bom show. Beleza, gente? Se liga com a gente. Muito obrigada. Obrigada pelo convite. Obrigada pelo convite.